Hoje, 26 de Abril, é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E mais uma vez, o INPI associa-se ao modo escolhido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual para curar esta data, que este ano é dedicada à relação que existe entre a propriedade industrial e a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Carta das Nações Unidas. Construir o nosso futuro comum com inovação e criatividade. Para conquistarmos um planeta mais sustentável, precisamos todos de repensar o modo como vivemos, como trabalhamos e como inovamos. Como contributo para esta sensibilização global, no ano passado, o INPI organizou uma conferência internacional para refletir sobre as sinergias entre a propriedade industrial, a sustentabilidade e o futuro do planeta. Este tema suscitou de tal forma interesse, não só ao nível nacional, mas também à Lei de Fronteiras, que reunimos mais de 400 participantes em representação de mais de 80 países. Serão as soluções inovadoras e criativas que certamente moldarão o futuro do nosso planeta. Já nos diz o ditado popular que a necessidade aguça o engenho. Ora, são as patentes, as marcas, o design e os outros direitos de prioridade industrial que impulsionam e protegem a engenhosidade e a criatividade daqueles que, em todas as vertentes, lutam por um planeta cada vez mais sustentável. A gestão de portfólios de direitos de prioridade industrial deve estar enraizada na estratégia e nos modelos de negócio das organizações e dos empreendedores, como componente imprescindível para o seu crescimento. Num país como Portugal, em que o mar, a natureza e o clima se assumem como cartão de visita, destaco alguns instrumentos que temos vindo a desenvolver para colocar a propriedade industrial ao serviço da inovação. O estudo ibérico sobre patentes e controle de incêndios rurais realizámos em conjunto com o Instituto Espanhol de Patentes e Marcas um documento que aponta para as tecnologias mais promissoras nesta área e que estão protegidos por patente de invenção. A participação do INPI no novo Observatório do Instituto Europeu de Patentes, nomeadamente com a disponibilização de informação sobre patentes de tecnologias usadas na luta contra os incêndios florestais. E ainda, o Boletim de Vigilância Tecnológica sobre as Energias Oceânicas, que resulta também de uma parceria luso-espanhola, é uma publicação trimestral que analisa a inovação no campo técnico do aproveitamento da energia das ondas, das correntes e das marés, bem como da energia eólica offshore flutuante. Os ODS das Nações Unidas apontam metas ambiciosas para abordar desafios globais. É, pois, urgente que nos forcemos para os atingir e, sem dúvida, que a propriedade industrial é uma poderosa alavanca para a sua concretização, promovendo a inovação, a transferência de tecnologia e o crescimento económico em harmonia com as necessidades ambientais e sociais. O futuro do nosso planeta depende, pois, de um sistema de propriedade industrial cada vez mais robusto, capaz de responder à ousadia daqueles que criam, investem e protegem na propriedade industrial e que, sobretudo, acreditam que podem fazer a diferença. Legenda Adriana Zanotto